Bom, o vídeo de hoje é nesse lugar extremamente popular, que atrai turistas do mundo inteiro pra Tailândia. Tô aqui na praia de Pattaya, mais especificamente na The Walking Street, que é um lugar bem curioso, pra não dizer outra coisa. É um lugar com uma vida noturna muito ativa aqui na Tailândia. Fica bem próximo a Bangkok, mais ou menos uma hora e meia de Bangkok, dirigindo pro sul. E é um lugar que ficou muito conhecido por Prost... eu não vou falar a palavra aqui, né, porque eu não posso falar no YouTube. Mas você entendeu, né? Prost... nananã... e são. Apesar de ser ilegal no país, como vocês vão ver aí no vídeo, rola descaradamente. Inclusive, geralmente eu boto minha cara aí apresentando o vídeo e tal. Mas como a intenção desse vídeo aqui é meio que te colocar aqui na experiência de estar andando nessa rua, Eu resolvi nesse vídeo aqui só filmar a rua pra você ter essa experiência aí de imersão na Walking Street e se sentir aqui comigo. Eu tive que dar uma reduzida aí no volume, porque essa rua aqui é muito barulhenta e ficaria impossível de vocês escutarem a minha voz. Bom, a Pattaya tem uma história, como eu falei, muito curiosa, porque até 1959, essa aqui era uma vila de pescadores. Uma vila simples. E hoje é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, bem famosa. E o que aconteceu foi que em 1959, durante a Guerra do Vietnã, que é o país aqui bem próximo à Tailândia, faz fronteira. Diz a lenda, né, que soldados americanos que lutavam na Guerra do Vietnã, nos seus dias de folga, desciam aqui pra Pattaya, que fica na praia, obviamente, né, uma vila de pescadores, como eu falei, pra, entre aspas, aí aproveitar o dia de folga da guerra. Se é que isso é possível, né? Bom, e a palavra de que soldados americanos com dólares nos bolsos estavam aí curtindo os seus dias de folga em Pattaya, começou a se espalhar pela Tailândia, e foi aí que essa cidade começou a ter um, entre aspas, boom econômico gerado por esses soldados. Se hoje o dólar tem muito valor aqui, imagina naquela época, né? Bom, e pra atender esses estrangeiros tailandeses e tailandesas do país inteiro, começaram a descer pra cá, pra Pattaya. E é claro que um dos maiores desejos desses soldados, quando tinham esse dia de folga da guerra, era justamente busca do prazer, né, todos os tipos de prazeres. E, obviamente, o maior deles, e, obviamente, o maior deles é o sexo. E foi aí que essa vila de pescadores começou a virar um lugar meio que conhecido por Prosti, né? E, além desse tipo de serviço, outros serviços básicos, né, como restaurantes, negócios locais, a vila foi se expandindo até o que virou hoje. Uma cidade com bastante investimento, que fica próxima à capital, Bangkok, próxima ao aeroporto, tem praia, então é um lugar que atrai muitos turistas. E, principalmente, velho rico, que vocês vão ver aí aos montes durante o vídeo. E o negócio foi se espalhando de uma forma que não só tailandesas trabalham nesse tipo de serviço por aqui. Você também encontra muitas russas, entre outras nacionalidades, mas as russas estão em peso aqui, foi uma coisa que eu notei. Inclusive, tem casas que oferecem serviços aí de apenas de russas, como tem outras casas também que oferecem serviços só de ladyboys aqui da Tailândia, que são transexuais. Então, é, cara, tem de tudo pra todos os gostos. E esse tipo de entretenimento adulto só na cidade de Pattaya estima-se que atrai um milhão de homens todos os anos, só aqui em Pattaya. E também estima-se, esse não é um número oficial, algumas organizações tailandesas dizem que o número é muito maior do que isso, mas estima-se que mais de 25 mil trabalhadores do mercado do sexo atuam aqui na cidade, que é um número absurdo. E é o que você tá vendo aí, você vai andando por essa rua, as pessoas literalmente colocam menus, cardápios na sua frente, como mulheres, cara, é um negócio absurdo. Muitos indianos trabalhando aqui também. E se você vem desavisado, algumas coisas vão te chocar. Por exemplo, tem um show bem conhecido aqui, de ping-pong, só que elas não usam raquete, né? As mulheres usam outra coisa pra expelir ou jogar a bolinha de um lado pro outro. Então, se você vem aqui desavisado e entra num lugar desse, você vai ficar em choque. Aí, esse vídeo está sendo gravado em outubro, que, teoricamente, é baixa temporada aqui, né? Chove bastante. Numa segunda-feira. E olha a rua como tá. Agora imagina isso aqui na alta temporada, que é aí por volta de dezembro a março. Aqui na rua você encontra de tudo, desde restaurantes, bares, baladas, até os estabelecimentos que a gente comentou aí, de entretenimento adulto. Mas muita gente vem aqui só pra comer e se divertir aí em bares. Porém, é tudo meio que misturado. E uma coisa que eu achei muito doido, cara, é que famílias com crianças passam aqui como se fosse tudo normal. Enfim, isso aí já é uma discussão pra um outro vídeo, né? Mas eu acho que trazer criança aqui, sei lá, tem outros ambientes melhores pra você trazer as suas crianças. Obviamente, só adultos vão poder entrar, né, nas casas. Mas, como você tá vendo aí, no meio da rua mesmo, rola muita coisa. É que, como eu falei, esse dia aqui tá até tranquilo. É baixa temporada. Mas, geralmente, é disso aqui pra pior, uma loucura. Aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar também, é que é importante lembrar que não é toda casa de massagem que vai ter sacanagem. Tem muita casa de massagem normal aqui, sem final feliz. Geralmente, são essas. que a entrada é de vidro e você consegue ver tudo que tá rolando lá dentro. As trabalhadoras estão todas aí uniformizadas na frente da casa. E esses lugares aí você vai e consegue aí uma massagem sensacional, com preços ótimos, sem final feliz. Normal, trabalho normal. Então, também é importante mencionar pra não colocar todo mundo no mesmo pote, né? Outra coisa também importante lembrar é que tem muita coisa legal pra se visitar na Tailândia, né? Não é só... A Tailândia não se resume a isso. Esse vídeo, especificamente, eu vim aqui nesse ponto turístico, Walking Street, pra filmar a pedido de muitos, né? Muita gente me pediu pra filmar esse lugar. Mas tem outros vídeos aí no canal mostrando passeios nas ilhas, em Bangkok também. Então, a Tailândia tem muita coisa legal pra visitar. É um país relativamente barato também. Se você é brasileiro, os preços aqui são muito bons. Tanto de hospedagem, alimentação, os passeios são bem em conta também. E é um país muito bonito de se visitar, tem muita natureza, cidade grande, tem de tudo por aqui. Mas como todo país muito turístico, tem muita loucura, como tem também os roteiros aí, mais família, mais casal. Porém, Pattaya é um lugar que ficou muito conhecido por esse entretenimento adulto, bares, festa no geral, né? Então, quem vem pra cá já vem sabendo o que vai encontrar aqui. Que, por exemplo, é totalmente o oposto de outro lugar bem conhecido, Chiang Mai, lá no norte, onde você encontra mais templos, mais natureza. E é um rolê totalmente diferente daqui. Aí, uma outra coisa, essa rua aqui eu achei até tranquila comparado com a Soi Cowboy, lá em Bangkok, que é uma outra rua bem famosa pra quem vem pra Tailândia procurando entretenimento adulto. E lá é uma rua estreita, só que as mulheres, praticamente, só falta te pegar no colo e levar pra dentro do estabelecimento. Lá, o assédio eu achei muito maior por parte das mulheres que estão trabalhando ali na rua, comparado com o daqui. Eu quero passar lá e fazer um vídeo também, mas seria até mais difícil pra fazer o vídeo, porque você vai andando e as mulheres ficam te puxando, pegando em você. O que nessa rua aqui tem muito menos. Bom, comenta aí o que você achou desse rolê aqui em Pattaya, mais precisamente na Walking Street. E se você tem vontade de conhecer esse lugar, ou se você prefere outro tipo de turismo, se você tem algum outro lugar que você gostaria de conhecer aqui através do canal, na Tailândia, comenta aí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilha esse vídeo pra que chegue a mais pessoas. Talvez aí com aquele amigo que... que te deve uma viagem dessa. Pra trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, arroba Felipe Lupion. Tamo junto. Um abraço. Tchau.